Os podcasts estão muito bons hoje em dia, tá vendo que tu tem Tem o Flow, né, que começou com isso O Flow Podcast, você deve conhecer Aí tem o PodPak que eu acompanho muito Que, tipo, traz muita gente que eu gosto Dessa parte da música Aí tem vários outros também, tem o do Vilela, que é o do Vilela, que traz muita gente Tipo, da parte da ciência, eu não sei Tipo assim, tem o podcast Tem o Aderiva também É, o Aderiva Aí, tipo assim, meio que já é um Um padrão, os convidados Tipo, dá pra fazer muita coisa Figurinho, uma área de membro, tá ligado Os convidados tem as figurinhas Aí tem os beats, dá tudo, tipo O bagulho de perguntas, né, os beats O superchat aqui do YouTube Então, tipo, o podcast É o bagulho que revolucionou E o melhor O Flow que fez isso, né O Flow foi o Trouxe pro Brasil isso, velho Querendo ou não, pode até existir alguma coisa Tanto que já tinha gente querendo Fazer, tipo assim, é um canal É o do Primo Rico, por exemplo É, o do Primo Rico Não era o que o Flow se tornou, né Sim Eles mudaram Porque, por exemplo Hoje eu não curto mais Ouvir podcast Eu gosto de assistir o podcast também É, eu também Então eu tô aqui fazendo alguma coisa Eu ponho aqui E vou assistindo Porque, cara Mesmo sendo só o áudio É muito diferente Você vê as pessoas Parece que é muito mais próximo É até uma humanizada É até uma humanizada mesmo Tipo, o podcast é o meu melhor amigo agora, né Porque, assim Eu Como que eu edito os vídeos do nosso curso, velho Não Vocês entendem Tipo assim, velho Eu tô aqui, né Aí É muito corte que tem que fazer Pro vídeo ficar dinâmico Então, assim Antes, o que eu fazia? Eu não fazia nada mais Só assistia o vídeo lá E ia cortando o que precisava Aí, agora O que eu faço? Quando o vídeo é muito grande Tipo, o Lucas me manda vídeo de uma hora O Henrique também Aí eu abro o podcast aqui E eu consigo ver as linhas de áudio Então, tipo assim Quando tem várias linhas de áudio Que eles não estão falando nada no vídeo Que às vezes estrava E tem que cortar Então eu corto tudo primeiro Junto Quando você fica vendo o podcast Aí depois eu assisto Aí eu pauso o podcast Aí eu vou pra próxima aula Corto tudo Vendo o podcast Aí pauso o podcast E assisto a aula toda Pra arrumar o que tem que arrumar Assistindo mesmo E aí é assim que eu tô fazendo Tipo, o podcast é Esse truque das linhas é É má Tá Deixa eu ver A CIDADE NO BRASIL